E hoje este programa é só caixinhas de surpresas, porque, imagine, vou dar-lhe a conhecer um homem muito jovem, está prestes a fazer 29 anos, mas com 29 anos já leva aí uns 15 de carreira artística. Neste caso falamos de pintura. Olá, Oscar, muito bom dia. Como está? Deixe-me estar com o cabelo. Oscar, obrigado. Vou fazer uma coisa diferente. Ainda antes do meu amigo dizer o que quer que seja, que vem de uma terra que eu amo, que é Braga, vamos ver quem é este homem que está aqui ao pé de mim e o que tem para nos contar. Vamos conhecê-lo melhor. Começando pela imagem da Nossa Senhora do Sameiro, que é, obviamente, a figura central do quadro, por ser a Imaculada Conceição. Temos o Pio IX, que reclamou o dogma da Imaculada Conceição, por isso ele está nesta atitude de proclamação. O Pio X, o São Pio X, porque ofereceu a coroa de ouro à Nossa Senhora do Sameiro em nomes portugueses. O Papa João Paulo II, por ter visitado o santuário e por ter confiado a esse mesmo santuário a rosa de ouro. Por isso está aqui o Mons. Melo, que é o Presidente atual, e o Sr. Arcebispo de Braga. 14 meses de trabalho, sem férias ou fins de semana. É o tempo que Oscar Cazares investiu nestes painéis que vão adornar o altar-mor da cripta do Santuário de Nossa Senhora do Sameiro em Braga. A responsabilidade e a grandeza da obra não permitem pausas até ao dia da inauguração. Praticamente o dia 8 de dezembro ainda estarei a trabalhar, porque isto depois irá para o Sameiro, será montado em andimes. Estarei lá a pintar, pendurar, não sei como, mas vou tentar arranjar dessa forma. A encomenda desta obra, composta por sete painéis, surgiu depois de uma grande prova do talento das mãos de Oscar. A tela que lhe valeu uma carta de congratulação do Vaticano. O convite surgiu na sequência do retrato que eu executei do Papa João Paulo II, isso há cerca de dois anos. A confraria do Santuário do Sameiro escolheu-me, com uma honra de ter sido escolhido para executar o altar-mor da cripta. Deram-me total liberdade e a partir daí foi muito fácil de trabalhar. As imagens pintadas vão dar alento à fé dos largos milhares de peregrinos que anualmente se deslocam ao Santuário do Sameiro. E esta é a recompensa deste artista de Braga. O reconhecimento é muito importante, mais do que qualquer aspecto financeiro. O reconhecimento público para um artista eu acho que é fundamental. Sem reconhecimento público o artista morre. A juventude dos 28 anos de Oscar não deixa adivinhar os 16 anos de carreira deste artista. O que eu fui aprendendo foi efetivamente com a experiência dos outros, de profissionais já muito conceituados, que me foram dando efetivamente dicas e as oportunidades que foram dar. Oscar é um artista autodidata e multifacetado e a sua atividade não se limita à pintura. Para além da pintura, como eu trabalho muito com alta costura. Gosto muito de trabalhar principalmente a criar figurinos para teatro, ou para eventos que solicitem criatividade, que solicitem personagens. A arte foi aquilo que escolheu para a vida, o único senão é a falta de tempo para os amigos. Se não fossem também os meus amigos eu não conseguiria ter concretizado muito do que tenho concretizado até hoje. Porque eles também se esforçam, não é? Porque muitos deles são muito ligados à minha área. E ajudam-me também a visualizar algumas coisas, até algumas ideias e tudo isso. Eles felizmente visitam. Alguns até me rapam, então chegam aqui e levam-me aqui. Mas devem estar um bocadinho chateados, confesso. Falta cerca de um mês para a inauguração deste retábulo no Sameiro. Até lá há ainda noites sem dormir e muitas pinceladas para dar. Mas Oscar é adepto do ditado. Quem corre por gosto não cansa. Bem, cá sou eu.